O meu cumprimento a cada um dos nossos companheiros de ideal que neste sábado se encontram aqui para que nós possamos trocar algumas ideias a respeito de alguns assuntos que particularmente a mim tocam muito fundamente, porque haverão de falar de responsabilidades que são nossas, que temos nas mãos uma doutrina que nos empolga tanto, nos ensina tanto e que, portanto, também nos convida a agirmos de acordo com essa beleza que nos acaricia tanto os nossos corações. E por falar em corações, eu não posso continuar a falar aqui sem antes agradecer a acolhida que eu tive nessa casa. E agradeço, nomeadamente, fazendo referência ao nosso hoje enorme amigo Orlando e a nossa querida Rosário, que exagerou no que disse em razão desta amizade que nós já construímos durante esse período que aqui estivemos. Se houve alguma importância na apresentação que foi feita aqui, todos nós temos que concordar que é a doutrina que ilumina tudo o que se faz em referência a ela. Assim colocada essa nossa posição obrigatória, eu não poderia deixar de me expressar dessa forma, eu quero dizer, sim, que semana que vem, depois de uma longa e adorável permanência aqui em Portugal, eu retorno ao Batuíra, que hoje não é meu, hoje é nosso, porque hoje nós vivemos a ligação de dois Batuíras, dois continentes unidos hoje, porque o laço da fraternidade, da cordialidade, do sentimento cristão que nos une, nos permite sentirmos lá ou cá em casa. Embora hoje eu esteja adorando dizer que Portugal, por mais alguns dias, é a minha casa. Quando escolhermos o tema parábola do bom samaritano, nós escolhemos uma conexão ousada entre duas ideias importantes. E essas duas ideias, não me cabe explicitá-las aqui agora, para deixar aí algo de curioso que deve vir, mas são duas ideias que os tempos atuais estão a sugerir como agenda importante nas nossas vidas, como indivíduos, como espíritos, mas também na vida das instituições. Digo aqui, claramente, das instituições espíritas, mas não só das instituições espíritas, mas de todas as instituições que possam se ligar aos objetivos do bem, do amor, do carinho, do desenvolvimento das pessoas. Porque, se nós fazemos isto e fazemos bem, também temos que reconhecer que outras instituições, com outros motivos, com outros enfoques, também conseguem cumprir o papel que lhes cabe. Evidentemente, não estamos falando da humanidade como um todo, porque sabemos que muita gente não está nem cá, nem lá. Mas é em razão disto que se torna cada vez mais valiosa a reflexão que nós podemos fazer a respeito do que nos cabe. E é por isso que nós iniciamos aqui a nossa participação, hoje, falando da parábola do bom samaritano. Trazendo, ou buscando trazer, desta parábola, que é conhecidamente uma das mais relatadas, uma das mais utilizadas nas reflexões cristãs, de uma forma geral, e nos ambientes espíritas, de um jeito particular. Mas, iniciando, fazendo referência a algumas reflexões de especialistas em parábolas, dentro da literatura especializada do cristianismo e da história das religiões, que julgam ser esta parábola do bom samaritano, muito mais do que, na aparência, parece ser, uma parábola popular, uma parábola com as ideias já muito colocadas e claras. Há, na verdade, nessa parábola do bom samaritano, uma discussão de nível teológico. A parábola do bom samaritano cabe, então, ela existe dentro desse contexto maior. Todos nós conhecemos a parábola a partir do momento em que alguém desce de Jerusalém em direção a Jericó. Mas essa parábola vem em razão de uma discussão que se abre entre Jesus, uma discussão no bom sentido, no sentido de discutir ideias, não é? Entre Jesus e entre um sacerdote, entre um doutor da lei. É nesse ponto de vista que nós vamos passar agora a fazer as nossas considerações. Eu disse a vocês que esta parábola se circunscreve em um contexto onde há uma conversa preliminar entre Jesus e o doutor da lei e é em razão desta conversa que Jesus profere a parábola do bom samaritano. Na verdade, o que se conhece bem e popularmente dizendo é o texto da parábola. Mas essa parábola ganha em si só, eu admito com vocês que ela já tem um sentido em si mesma. Mas, olhada sob o ponto de vista do contexto e da discussão teológica que faz ela surgir, para nós, espíritas, nós vamos perceber luzes novas nesse contexto. A parábola, e aqui nós já vamos iniciando a apresentar também algumas coisas que nos interessam para que vocês possam acompanhar. A parábola e seu contexto começam quando um doutor da lei pergunta a Jesus, e aqui eu trago uma síntese, que depois nós vamos abrir, mas apenas para a gente ter uma visão de conjunto. A parábola começa quando um doutor da lei, quando Jesus se dirige a Jerusalém, lhe interrompe a marcha e lhe faz essa pergunta. O que preciso, ele perguntando, fazer para herdar a vida eterna? Bem, Jesus diz, o que diz a lei? Como tu lês? Vejam que Jesus não responde à indagação do sacerdote, ele recoloca ao sacerdote a pergunta, o que diz a lei? O que diz a lei é algo que está escrito. E ele ainda diz, eu não quero apenas saber o que diz a lei, eu quero saber como tu lês, qual é a sua interpretação do que está escrito ali. E aí começa, o sacerdote vai responder, e a resposta está ali, amarás, também de forma reduzida, amarás a Deus e ao próximo? E Jesus, vejam bem, o sacerdote estava querendo questionar Jesus, e ele acabou sendo questionado por Jesus. Aí Jesus diz, ok, não nessa linguagem, o ok é uma participação minha, espero que tenha ajudado a brilhantar o contexto. Jesus diria, ok, você está mostrando que você sabe, agora faz isso. O sacerdote que tinha vindo para criar dificuldades, para testar Jesus, na verdade era isso que eles queriam, ele acaba sendo colocado numa situação de, ok, se você sabe, faça isso. E aí inicia-se uma segunda parte nesse diálogo. Como é que eu posso, resumindo ainda, como é que eu posso, estava na cabeça do sacerdote, como é que eu posso amar ao meu próximo? Porque amar a Deus, eu julgava a ele, eu não tenho muitos problemas com isso. julgava a ele. Mas o próximo, e quem é o meu próximo? Outra pergunta que o sacerdote faz, mas é outra pergunta que Jesus não responde. E há razões para isto. Razões que nós hoje podemos compreender como espíritos imortais. porque não adianta você ter as boas respostas, se essas respostas não saem de dentro de você. Por isso Jesus dizia, e como é que você pensa a respeito? Até que ponto? Ó vós que sois espíritos imortais, em que local da evolução você está? Qual é a sua capacidade de compreender? É isso que ele quis saber do sacerdote. O conhecimento você tem, mas de que altura espiritual você está querendo entrar no conceito, no conhecimento mais profundo? Aqui Jesus diria, ainda que você tenha respondido bem, faz isto, não adianta só saber. Ah, e agora, quem é o meu próximo? Aí Jesus conta a parábola do bom samaritano, sem responder nada. E ao final, ele pergunta ao doutor da lei, e agora, quem você acha que se comportou como o próximo daquele caído, machucado, caído e salteado? Ele respondeu, ele devolveu a pergunta para o sacerdote. Também ele não respondeu, porque nós vamos ver isso mais à frente, com um desenvolvimento mais adequado. A nossa demonstração do que somos como seres morais não depende do conhecimento que venha de fora. É muito importante que esse conhecimento venha de fora. mas o mais importante é o que eu faço com esse conhecimento e que tipo de amadurecimento eu tenho para perceber o que está, de fato, ali contido e que me interessa para a minha evolução espiritual, para o meu progresso individual. E aí Jesus diz, quem é o seu próximo? Quem agiu como o próximo? O samaritano vai responder. Aliás, ali nem está mostrando a segunda parte, vocês podiam ter... Eu estou falando aqui... Olha, agora sim. O doutor Dali pergunta, quem é o meu próximo? Aí ele começa a contar a parábola. Um certo homem, etc., conta o que aconteceu. Aí pergunta, qual desses três se tornou o próximo? Está tão próximo que ficou colado ali. O doutor Dali disse, aquele que demonstrou misericórdia. Aí também tem algumas coisas que nós vamos comentar com vocês. Mas ele acabou fazendo a resposta para a própria pergunta que ele fez. Novamente, Jesus dizendo, o que interessa para a evolução de alguém não é o que lhe entra pelos ouvidos, mas é o que sai do seu coração. Por isso, o que você pensa? Você pergunta, eu digo, e o que você pensa? Não sem antes dizer, isto já está escrito na lei. Portanto, a informação você já tem. O que importa é se você sabe interpretar corretamente o que a lei divina já lhe informa de bastante tempo até essa parte. Muito bem, assim colocada essa iniciação, a nossa apresentação, o Espiritismo, ele tem condições, já que nós falamos em como é que você lê, como é que você entende, de dar uma nova visão de mundo, uma nova visão da realidade. Uma nova visão que eu tenho de mim mesmo, uma nova visão que eu tenho dos meus companheiros de jornada espiritual, e uma nova visão que eu tenho de Deus. Eu, sociedade e Deus. Todos nós, com a doutrina espírita, podemos reformular esses conceitos. quando você começa a ter as ideias espíritas, a ideia de imortalidade da alma. Qual é a outra ideia importante que o Espiritismo nos fala? Qual? A pluralidade dos mundos. tem uma que começa com o reen, isto, reencarnação. Alguém que tenha consigo, lá dentro, lá no seu íntimo, essas ideias, jamais pode olhar o mundo como olhava antes de tê-las. Esta nova visão de mundo é o que o Espiritismo nos permite ter. E aí, vamos ver o contexto, sabendo agora que nós temos um conjunto de ideias novas que o Espiritismo nos permite ter, e temos uma recomendação de termos essa reflexão em torno da parábola do bom samaritano. Com isto, nós começamos agora a segunda parte da nossa conversa. E Jesus estava indo para Jerusalém. Já estava no final da sua jornada, porque ele ia para Jerusalém para, enfim, cumprir as suas últimas tarefas e encontrar o suplício supremo que já estava por ocorrer dentro de breve tempo. Por que que Jesus, por que que Jesus, sim, estava indo para Jerusalém? Porque se festejava a Páscoa. E a Páscoa, para os judeus, significava o momento em que Moisés transpunha com a sua coletividade de hebreus o mar em direção à sua libertação. Por isso, se festejava esta data e Jesus disse a seus discípulos que queria ir a Jerusalém. Era o que todo bom judeu fazia todos os anos. Visitar Jerusalém pelo menos em três datas importantes. Uma delas era a Páscoa. Portanto, quando Jesus se dirigia para Jerusalém, ele não tinha ainda a ideia, porque essa foi criada, vocês vão entender, depois dele, de que hoje, para nós, cristãos, a Páscoa, cada um da sua forma, claro, quer dizer o retorno, a ressurreição de Jesus. Evidentemente, nós, espíritas, temos a nossa leitura a respeito desse assunto, mas quando se fala hoje em Páscoa entre os cristãos, é da ressurreição que se fala, enquanto se fala em Páscoa o pesar dos judeus, se refere à possibilidade da fuga dos hebreus em direção a Canaã. Bom, era essa a festa e Jesus estava caminhando para Jerusalém. Ok, ao aproximar-se de Jerusalém, alguns dizem chegando já em Jerusalém, mas não vamos definir o momento exato, no trajeto, é Lucas quem conta essa parábola e apenas Lucas faz essa referência ao Evangelho, no seu Evangelho. Quando Jesus chega próximo a Jerusalém, ele se depara com esse doutor da lei. Esse doutor da lei está numa posição sentada, isso é importante, quando eles se encontram, e o doutor da lei se levanta para falar com Jesus. Bom, esta é uma demonstração de respeito muito grande. Talvez não concordasse, mas respeitava. já estava a saber ele que se tratava de uma autoridade intelectual e moral. Ele se levanta para falar a Jesus e o chama de mestre. Mestre. E aí faz a sua primeira pergunta. Que fazer para herdar a vida eterna? aqui também os especialistas, às vezes, com tonalidades diferentes, divergem um pouco das intenções desse sacerdote. Alguns dizem que ele estava interessado em saber de fato como Jesus pensava a esse respeito. Outros dizem que o que ele estava querendo mesmo era testar. Aliás, esse é o texto de Lucas, querendo testar Jesus. trazendo algumas ciladas sobre interpretações que poderiam ser diferentes e poderiam colocar Jesus numa situação delicada perante o templo e perante os judeus da sua época, do seu tempo. Então, essa pergunta, como o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Havia duas respostas possíveis. Provavelmente era este o tipo de cilada que o doutor da lei estava armando para mostrar que Jesus não pensava como a maioria ou Jesus pensava como o pessoal do Velho Testamento. O que estava em jogo em termos de análise de visão de mundo é que os judeus do tempo do Velho, Velhíssimo Testamento acreditavam que ganhar o resultado que um judeu poderia ter era ganhar a terra, ganhar a terra fisicamente, o seu território, e que, por isso, herdar a terra santa era ter um território para morar. depois de algum tempo, depois de muito tempo, quase já contemporâneo a Jesus, houve uma alteração nessa maneira de viver, porque todos que podiam herdar a terra tinham morrido, então onde está a saída? Eu quero, eu vou ser obediente a Deus para herdar? O quê? as pessoas morreram, que terra é esta? Então, isto começou a se perceber e foi essa a novidade teológica dos tempos próximos a Jesus, que o que se herdaria não era a terra fisicamente, não era o território de Israel, mas sim o direito a uma vida futura. e era disto que os rabinos começaram a falar. Então, quando o sacerdote pergunta a Jesus o que ele deve fazer, ele está esperando duas respostas possíveis para depois implicar com a resposta que viesse. Você não precisa fazer nada, por quê? Porque o presente é uma graça de Deus, ele vai dar a terra para você simplesmente porque você é judeu, você não precisa fazer nada, depois isso vem no próprio cristianismo como o aspecto da graça divina, não é? Você vai ser salvo pela graça de Deus, você não precisa ser bom, não precisa ser nada, porque se no final da vida você se arrepende, você cai na graça de Deus e é salvo. Bom, essa era uma possibilidade, responder que eu não preciso fazer nada porque Deus me dá a terra santa sem querer nada, é só porque ele me ama e a segunda possibilidade é eu vou ter resultados positivos na minha vida futura porque eu cumpro a lei divina. era assim que começava a se pensar e aí com essa pergunta feita pelo sacerdote Jesus não responde, ele quer extrair do sacerdote a resposta possível que ele possa dar. Aí vem a pergunta que Jesus lhe coloca, o que está escrito nas leis? Como tu lês? é claro que nós temos um aprendizado limitado ao Velho Testamento. De fato, se você é doutor da lei, você sabe qual é a resposta. Portanto, eu quero saber como o que está escrito e como tu lês, como tu interpretas. Mas se nós colocarmos aí uma colherada de espiritismo para perceber nesse diálogo de gerações, nesse diálogo de comandos culturais. Sacerdote falando de uma cultura, Jesus falando da cultura nova que ele vinha implantar, trazer. E agora renovada ainda pela doutrina espírita. Nós temos aqui o que ele pergunta. O que está escrito? É na linguagem do conhecimento. e depois como tu lês. Como nós já fizemos aquela breve introdução, nós já temos um pouco o panorama do que isso pode significar para nós espíritas. Como tu lês, quer dizer, qual é a interpretação que você faz? Você pode interpretar diferente de mim? Pode. Por quê? Porque você tem má vontade? Também. tem, mas talvez você tenha uma visão espiritual que ainda não se desenvolveu e você joga com os recursos que tem. Essa é uma leitura muito adequada do espiritismo que permite a gente entender que os diferentes níveis evolutivos permitirão diferentes níveis de acesso à verdade. não é que todos estão certos, mas todos estão olhando da sua altura espiritual. Isto pode não ter sempre a mesma possibilidade de compreensão e de entendimento. Isto nos permite entender por que nós temos que olhar com tolerância aquele que não pensa exatamente como eu. Porque essa tolerância é fundamental. não só porque quando a gente fala a gente sempre está olhando para alguém que está abaixo. Ah, eu tenho que tolerar as pessoas que... Não, nós temos pessoas que estão acima, que pensam mais e melhor e nós não toleramos quem é melhor. É um outro tipo de sentimento. É um outro tipo de sentimento. Quando você pode aprender com quem pensa melhor, você às vezes sente uma inveja que te afasta de quem pode até ser importante para você. Então, quando a gente fala nessa situação, é você olhar para quem tem menos, menos qualquer coisa, menos recursos financeiros, ou o que mais aparece quando a gente fala assim, mas um conhecimento menor, menor felicidade na vida. quando você encontra alguém assim, ao invés de tentar olhá-lo de maneira acusatória, você não tem porque você não fez por merecer, você não tem recursos porque você não gosta de trabalhar, a gente não sabe as dificuldades que essas pessoas têm? Olhar com tolerância para quem tem menos e olhar com satisfação por você poder ter pessoas diferentes também por terem mais, mais conhecimento. O importante é que todas essas coisas sejam utilizadas de maneira adequada. Então, essa expressão de interpretar, de saber as diferenças e de olhar o diferente é o que Jesus está dizendo aqui. Eu posso compreender como é o que você diz, embora eu não concorde, mas eu posso compreender as razões pelas quais você pensa de forma diferente. Vou continuar não concordando porque eu já tenho uma visão diferente desta, mas eu vou entender onde você está no seu nível de evolução e, portanto, você não tem condições de pensar diferente. Nós somos iguais, espíritos imortais e, portanto, iguais em diferentes posições evolutivas. Portanto, essa tolerância é o que Jesus também quer como resultado dessa parábola que ele começa a enfrentar. De fato, o que está escrito nas leis, nas tábuas, são dez leis, os dez mandamentos. mandamentos. Mas, se você vai ler o Velho Testamento, além desses dez mandamentos, eu diria macros, você tem mais outros seiscentos mandamentos. Impossível cumprir tantos mandamentos assim. Impossível. Aí eles começaram, claro, fizeram isto com razão, não é preciso dar contas dos seiscentos mandamentos, porque os dez já resumem bem todos os seiscentos. Bom, mas dez não dá para ser menos? Dá. Dá. Os dez mandamentos, eles se resumem em dois grupos. Dez mandamentos referindo-se alguns a como eu tenho que me portar perante Deus e outros como é que eu devo me portar perante o próximo. aí disseram, não, então só dois mandamentos dão conta disso. Amar a Deus nas condições que nós vamos ver, com toda a sua alma, com toda a sua força, não é isso? Amar a Deus e amar ao próximo. Estes dois mandamentos resumem o que se pretende como objetivo para alcançar a salvação. Salvação entendida por nós como melhores condições na nossa própria evolução individual. Ora, foi exatamente isso que o sacerdote respondeu. E aqui de forma completa. Amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. essa. Mas falta outra parte. Este mandamento está em Deuteronômios. Então o sacerdote foi buscar lá atrás. E a outra vem do Levítico, dois textos do Antigo Testamento. Amar a Deus e amar ao próximo. Bem, aí vem Jesus e diz a ele, respondeste bem, não se esperava, isto é uma intervenção minha, não se esperava que o doutor da lei respondesse de forma diferente. Dez. Mas falta outra parte. Ele diz, respondeste bem, agora faze isto e viverás. Fazer isto e viver, o que quer dizer amar a Deus sobre todas as coisas, de toda a alma, é isto que nós vamos examinar agora, de uma maneira bastante rápida. Porque isto foi dito há dois mil anos, eu não tenho esse tempo todo para falar a vocês. Então tem que ser uma forma rápida. Amar a Deus vai surgir ali agora, amar a Deus de todo o seu coração. coração. Na linguagem da época, o sentimento e a inteligência se localizavam no coração. Então, amar a Deus de todo o coração, primeiro, é amar a Deus de forma consciente, inteligente, racional, de forma quadradinha, assim, no aspecto de que não existe nenhuma ideia estranha nisso, e de todo o sentimento. Mas não é isso que é amar de todo o coração. O fato é que as nossas decisões, às vezes, são certas, às vezes, são erradas, às vezes, são para o bem, às vezes, não. Os nossos sentimentos, vamos pensar em alguns que a gente tenha tido nas últimas 24 horas, não precisem corar, não. É assim que acontece. Puxa, foi tudo isso? Foi. Porque os nossos sentimentos não são somente sentimentos bons. Quando Jesus disse amar a Deus de todo o coração, é colocar todo o coração, toda a sua inteligência e todos os seus sentimentos a favor do bem, não permitir mais as suas disputas internas, de ter bons pensamentos e maus pensamentos, cada um no que puder fazer de melhor, óbvio. Mas a ideia central é essa, de todo o coração é entregar o coração pleno, sua inteligência e suas emoções, os seus sentimentos, no caminho de encontro a Deus. Mas, além disso, amar a Deus de toda a sua alma. Aqui também nós precisamos entender o que isso queria significar na época. Quando o dia amanhece chuvoso, você acorda animado ou desanimado? a verdade, por favor. Se você vem de guarda-chuvas, você acorda animado, dizendo, hoje é um grande dia, mas se não, você tem algumas razões. O que isso quer dizer? Ânima, em grego, é alma. Ter ânimo é ter força, ter ânimo é ter vontade, é ter garra, e não ter ânima é ficar mais dez minutos, que não é de todo mal. O exemplo não ajudou muito, eu já arrumei alguns adversários aqui. Não é, então, quando se fala de toda a sua alma, é dizer, ok, não basta usar a inteligência e o sentimento, você precisa ter ânimo, disposição para fazer as coisas de acordo com este amor a Deus que você começou a ter. Então, amar a Deus de toda a sua alma e com toda a disposição de fazer tudo o que você fizer dentro desse contexto de amar a Deus. E depois, com todas as suas forças. Ora, mas força não é ânima, não é ânimo, aqui e agora, não. Ânima é ânima, não é? Quando eu digo ânima é ter força, eu estou usando a linguagem de hoje. Porque naquele tempo, força é a capacidade, capacidade de recursos. O que a vida te deu? Ora, a vida te deu recursos XYZ. você tem que amar a Deus de todo o seu entendimento, de toda a sua inteligência, querendo fazer tudo o que puder, mas também colocar todos os seus recursos, todas as suas forças, todas as suas capacidades, a favor desse amor que você sente por Deus. Esta é a resposta quando se fala em amar a Deus sobre todas as coisas. E o sacerdote disse, ok, isto eu sei, ok, sabes, então faze. Bom, o sacerdote julga não ter problemas em amar a Deus. Ele sabe com todas as forças, ele sabe disso, ele diz, mas a minha dificuldade é amar ao próximo, que essa é uma ideia fundamental, para todos os cristãos e para nós todos também, cristãos, com a visão espírita. Vejam aí o que diz Santo Agostinho. Se alguém disser, amo a Deus e odiar seu irmão, é mentiroso. Uma linguagem forte, porque são os fortes que devem ouvir isso. É mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Então, na verdade, o amor que a gente pode ter a Deus tem que se expressar no amor que a gente tem ao próximo, aos companheiros de jornada. Esta é a lição de Agostinho que cai muito bem nesse momento. Ok, aí vem o sacerdote e diz, mas quem é meu próximo? coitado do sacerdote, não sabia de nada. Ele podia ter suas dúvidas, suas imprecisões, mas ele quer perguntar quem é meu próximo, porque ele diz, ok, Jesus ganhou o primeiro round, agora vem outro, eu vou colocar um outro problema teológico para ele, quem é meu próximo? Porque, de maneira resumida, os... de maneira resumida, os judeus pensavam assim, um tanto mais na antiguidade deles, já no testamento deles, o judeu é meu próximo, os outros, não. Então, o meu próximo é o judeu. Havia textos escritos, não de textos testamentários, mas textos escritos por rabinos, etc. Um dizia até isto, se você está passeando em um campo e vê um romano se afogando, você poderá lamentar, dizendo, eu jamais teria empurrado esse romano lá, porque eu não posso fazer o mal para ninguém. Então, eu jamais teria empurrado ele lá, mas ajudá-lo a sair, nada me obriga, porque ele não é meu próximo. Porque próximo é o igual, próximo é o outro judeu. E aí vem o questionamento nosso agora, da altura de dois mil anos depois, 160 anos depois de O Livro dos Espíritos, nós temos a ideia de que o nosso próximo não é aquele que é igual a nós, que está muito próximo fisicamente, que tem os mesmos ideais, gosta das mesmas coisas, se parece muito, e a gente chama ele de irmão. Oh, meu irmão, é claro que os Espíritas são meus irmãos, é claro, mas este eles são meus irmãos não quer dizer que, por exclusão, os outros não o sejam. Porque eu não posso apenas me tornar próximo de quem é parecido comigo. Aliás, nem às vezes é uma boa ideia você estar com quem se parece com você. Imagine a confusão que não daria. Vários de nós com os defeitos que nós temos. Às vezes nem é bom você estar sempre com quem parece com você. E aí vem aquela história que nós já contamos, já conversamos aqui. Eu tenho que me ligar de alguma maneira a quem tem menos no sentido de auxílio. Não vou desprezar quem tem menos, o que seja qualquer coisa aqui, esse menos. E quem tem mais? Eu preciso de quem tem mais porque este me pode oferecer oportunidades de aprendizado também. Só porque são diferentes? Então, a diferença não pode ser algo que nos separe. Aqui em Lisboa nós temos os de camisola vermelha e camisola verde. Tem preferências diferentes? Tem. E não podem se dar bem? Claro que podem. porque os diferentes eles não precisam, aliás, é razoável, é necessário que os diferentes bussem aprender com a diferença. Ah, mas o que ele faz é ruim. Bom, mas então estou aprendendo a não fazer como ele. Isso não é um aprendizado? A diferença, ainda que seja para aprender a não fazer igual, é com o diferente. E como é que o espiritismo diz isto? O espiritismo não diz que aqueles que nos fazem mal estão nos ajudando a evoluir? É uma forma de você entender isto. As coisas se ajustam. É diferente, é tão diferente que não me quero bem, mas isso é um mecanismo, é um instrumento para a minha evolução. Olha eu aprendendo com essa diferença, sem querer mal a quem de fato está me permitindo experiências enriquecedoras. Tudo isso está envolvido nessa questão. Separação entre pessoas que não precisam viver de forma separada, às vezes querendo dar demonstrações de afeto, mas esse muro não permite. Então, quando se pergunta quem é o próximo, o próximo não passa pela questão de se pensar em diferenças, em desigualdades. Então, aí vem a parábola do bom samaritano. Um homem descia de Jericó, ele foi assaltado, aí nós temos o texto descritivo, mas vamos abordá-lo de forma mais dinâmica, ele foi assaltado, machucaram muito a ele, lhe despojaram das vestes, e ele ficou ao chão. aí passa o sacerdote, o sacerdote olha para o cidadão, sente a necessidade de ajudá-lo, mas diz assim, eu não sei se ele é meu próximo. Como é que você sabe quem é seu próximo? Pelo menos por alguns sinais exteriores. É judeu? Bom, como é que ele fala? Ele fala a minha língua? O cidadão estava desacordado. ele tem feições semelhantes, ele estava todo machucado, também não era uma forma de saber quem era. E a vestimenta? Tinham levado as suas roupas, inclusive. É proposital essa figura para dizer que ali estava um cidadão do universo, qualquer um de nós. E aí vem a história do sacerdote, que por receios não se aproxima. Primeiro, pelo preconceito. Isso vai estar aqui mencionado. Indiferença, falta de carinho, mas também a questão do preconceito, de não ser próximo, eu não sei quem é, como é que eu vou ajudar, e também por questões de regras rituais. Complicava a situação do sacerdote porque havia uma prescrição na legislação do templo que dizia um sacerdote tem que viver puro. E são rituais muito difíceis que se devem cumprir até chegar ao estado de pureza ritual para o sacerdote poder celebrar reuniões no templo. E aí dizia, se um sacerdote se aproxima, toca, qualquer coisa que esteja morta, ele entra num estado de impureza. E o sacerdote começa a racionalizar, dizia, eu não sei se ele está morto, não posso ver, porque se eu tocá-lo eu me torno impuro. Eu não sei se ele é meu próximo, eu não sei nada dele, eu vou passar reto. Sabia o que tinha que fazer e encontrou razões para não fazer. Em seguida vem o Levita, que é o seu auxiliar. Ora, se o chefe passou e não fez nada, sou eu que vou fazer? Ele deve ter tido razões, eu aceito totalmente as razões dele, é que ela, Maria, vai com as outras. E tem muita gente aí pulando no poço porque alguém pulou. Eu nem sei se é bom ou não, mas se fulano pulou eu vou lá também e vou pular. Não é? sem usar a razão, sem usar o sentimento, o sentimento no sentido assim de avaliar. Não, se fulano pulou eu vou lá. Não ajudou também não ajudo, porque se o outro não achou motivo eu vou encontrar. Aí, pelas mesmas razões, da indiferença, das regras rituais e por causa também do preconceito, eu não sei se ele é próximo ou não. Ah, se fosse meu próximo, mas eu não sei se é, quer dizer, é a exclusão do outro por não ser igual a mim. Aí Jesus conta o final da parábola. Certo samaritano, por que certo samaritano? Passava por ali em viagem, porque o samaritano e judeu não se davam, eram inimigos. Então, um samaritano jamais teria ido a Jerusalém para festejar no templo de Jerusalém a Páscoa. Eles tinham seu próprio templo e ali não entrava judeu. Eles eram inimigos. Então, o que, na verdade, está querendo dizer aqui é dois judeus ligados ao templo não fizeram nada com justificativas inaceitáveis. Mas eles saíram de lá achando que tinham feito tudo como deveria ter sido. Aí vem o samaritano e vejam o que ele faz. Moveu-se, diz o texto de Lucas, moveu-se de compaixão. Não apenas sentiu compaixão, moveu-se, agiu como deveria agir quem está sentindo compaixão. E vejam o que ele fez de forma bastante dinâmica, aproximou-se. Vejam que tudo isso são verbos de ação. Aproximou-se, cuidou de suas chagas, derramando óleo e vinho. Depois colocou-o em seu próprio animal, conduziu-o à hospedaria e dispensou-lhe cuidados. São todos verbos verbos de ação, ele apenas não se sentiu em compaixão, apenas, mas agiu, todos os verbos de ação, ele fez, ele fez, ele fez. E vejam a sutileza de querer mostrar a diferença de comportamento. É claro que o vinho tem uma função um tanto de lidar com a infecção. Caberia passar nas filhas? Sim. E o azeite? É como uma pomadazinha que alivia. Ok, certo os samaritanos que tinham isso, mas o vinho e o azeite também são instrumentos utilizados nos rituais do sacerdote e do levita que passaram antes. Olha o que Jesus está falando, até fazendo essa ligação meio simbólica de que todos tiveram esses recursos à mão e não utilizaram. Aí nós temos o final da parábola que diz chegando na hospedaria o ferido ficou ali e o samaritano deixou ali sob cuidados dizendo cuide deles porque daqui a algum tempo vou passar por aqui e o que tiver que pagar eu pago. Desses cuidados que ainda deverão ser tomados. O que fez o samaritano? Essa é a grande lição da parábola. O que tem que fazer alguém que vai querer a vida eterna amar a Deus e amar ao próximo? Como é que eu amo a Deus amando o próximo? Como é que ele demonstrou esse amor a Deus? Com que situações referentes ao próximo? Mostrou um amor de todo o seu coração. Porque ele pensou racionalmente e decidiu ajudá-lo eliminando qualquer dose de preconceito, qualquer dificuldade de natureza racional e se aproximou do cidadão. Com todo o sentimento que essa aproximação poderia lhe ter causado. E não apenas sentiu, não apenas se aproximou, mas tomou todas aquelas providências e isto é a marca de toda sua alma, com disposição, com definição, querendo realizar algo em benefício. Isto é amar com toda sua alma. E também demonstrou um amor com todas as suas forças. Primeiro, porque ele poderia negar se utilizar o óleo e o vinho que eram dele. Ele disse, vamos procurar uma aguazinha aí, eu quero ajudar, mas não com as minhas coisas. Ele disse, ok, vai lá. Colocou depois o cidadão ferido em cima do seu cavalo e puxa o animal, olha lá, na simbologia da época, quem andava a cavalo era o senhor de quem puxava o animal. E ele se prestou a isso, colocou o cidadão que ele nem sabe quem é e puxou até a hospedaria e financiou a recuperação daquele cidadão. utilizou-se de amar com toda força, com toda alma e de todo coração. Encerrada essa conversa, aí Jesus vem com a pergunta fatal e final para o sacerdote. Qual dos três, em sua opinião, foi o próximo do homem caído? Depois nós vamos discutir melhor essa afirmação. Qual dos três? Se ele fosse correto, ele diria assim, o samaritano. Mas jamais um elogio da boca de um sacerdote poderia envolver esse termo samaritano. Então ele diz de forma neutra. Qual foi? Aquele que usou de misericórdia para com o caído. Reconheceu, mas não chegou ao fundo e dizer, foi o samaritano, um judeu dizendo isso, um sacerdote do templo, dizendo, olha, o sacerdote errou, o levita errou e o nosso inimigo, ele baixou a cabeça assim e falou, foi aquele que falou, como? Não é? É a dureza das pessoas, com todas as orientações. E aí vem a resposta final de Jesus. Vai e também tu faz o mesmo. Em comportamento se torne um samaritano. É isto que Jesus estava dizendo para ele. E esta foi a grande lição, não é? Porque envolve todo um anterior debate teológico sobre quem é o próximo, o que eu tenho que fazer, eu tenho que seguir as leis, eu tenho, é pela graça divina, é porque Israel é nossa, é porque eu compro a lei. E esta questão de cumprir a lei e de ler a lei tem muito a ver com duas coisas importantíssimas do espiritismo. e tem muita coisa a ver com esse período de transição pelo qual nós estamos passando, porque essa resposta, a resposta não, a pergunta que o sacerdote fez, o que eu devo para conquistar a vida eterna, deve ser aquilo que está na cabeça de todos nós quando nós pensamos no mundo de regeneração, na transição planetária, com intenções diferentes ao do sacerdote, mas a pergunta é a mesma, o que nós, ou falando individualmente, o que eu tenho que fazer, não para ganhar a vida eterna, porque não é isto que está em jogo, mas para cooperar para a realidade do mundo de regeneração, que para nós não é a vida eterna, mas é chegar um pouco melhor para falar sobre esse assunto mais tarde. Então, o que cada um de nós deve fazer, as respostas dadas ao sacerdote são respostas para nós mesmos. Essas coisas estão, e nós sabemos, o sacerdote também sabia, e que não seja necessário, e às vezes é, nós temos que ouvir, fazes tu, então. Tomara que nós já tenhamos nos ocupado de fazer algo nessa direção. Portanto, refletir sobre esse mundo de transição, respaldado nessa visão, nesse conhecimento, é muito interessante para nós. E mais do que isso, quando Jesus perguntava ao sacerdote o que está escrito na lei, ele está perguntando para nós também, não é? Que conhecimentos vocês têm? Ou, aí você diz assim, bom, para eu construir um futuro ideal de natureza espiritual, eu devo cumprir a lei divina. E onde está a lei divina? Aí a lição do livro dos espíritas, na questão 621, diz, a lei divina está gravada na sua consciência. Ok, ela está na minha consciência, desde o momento da minha criação como espírito. E o que eu devo fazer? Bom, isso está a nível de princípios, eu tenho que desenvolver, é isso que nós estamos fazendo. Não é? Alguns amam, porque o princípio do amor está ali, mas alguns amam de forma tão equivocada que o sentimento de amor vira ódio. Mas é uma maneira que alguém que está bem no início do seu processo tem de lidar com aqueles princípios que ainda estão mal governados, mal administrados e a gente precisa colocar ordem na nossa casa íntima. Então é isto, quando ele pergunta onde está escrito, aí vem onde você lê, como você lê. Espíritos imortais, nós já percebemos de forma agora tranquila que a forma de minha interpretação tem o tamanho da forma da minha condição de interpretar. Ora, nós temos todas as melhores condições de fazermos boas interpretações nessa altura nossa. Porque Kardec, na Gênese, ao falar do movimento de transformação pelo qual o planeta passa, já de algum tempo, ele dizia assim, essa transformação se vai dar não por causa do espiritismo, porque chegou o momento de a humanidade dar este salto, porque isso faz parte da evolução. Agora, o espiritismo é a doutrina que tem características fundamentais para dar apoio e sustentação a esta virada planetária que nós vamos dar. E dizia Kardec, porque esse texto é dele, o espiritismo tem uma amplidão de temas de que trata, o espiritismo tem uma posição moral extraordinária e o espiritismo se liga às posições de vanguarda. O espiritismo não olha para trás, o espiritismo olha para frente e é com essas forças de vanguarda, está lá escrito na Gênese, no livro, o último livro que Kardec escreveu, que é assim, que não é o espiritismo que está promovendo este período, mas ele é a doutrina mais capaz de nos ajudar a enfrentar esse período. Então, quais são os instrumentos que nós temos? São estes os instrumentos que a doutrina nos dá. E como é que nós vamos ler esses instrumentos? Como é que nós vamos ler o atual momento? A partir da leitura permitida pela visão espírita desse período de transição. Como tu lês? Essa é a nossa resposta. Eu leio dentro dos princípios aprendidos no espiritismo. O que eu devo fazer? Por que eu devo fazer? E aí nós podemos construir, então, esta ligação entre a parábola do bom samaritano, com as respostas que o sacerdote recebeu, com algumas alfinetadas que os ensinos lideram? Nós percebemos isso, mas também devemos perceber que talvez algumas alfinetadas estejam nos despertando para refletir melhor sobre o nosso papel neste mundo de transição. É o mundo que, como outro momento do livro dos espíritos, se pergunta quais são os dois grandes males que devem ser superados pelo homem, pela humanidade, se diz o orgulho e o egoísmo. A parábola do bom samaritano é um exemplo disso. Não agir com o orgulho ritual e sacerdotal e não agir com o egoísmo, porque quando o sacerdote decidiu não ajudar o próximo, ele estava preocupado com a sua figura de sacerdote e como seria interpretada essa sua ação de ajudar o outro se o outro fosse um romano e não um judeu. Então, essas questões muito formais, essas questões muito artificiais, não devem fazer parte do nosso roteiro de vida e de ação. Portanto, nós temos uma contribuição especial a dar ao mundo contemporâneo e, ao mesmo tempo, nós temos que ouvir algumas contribuições que o mundo contemporâneo tem a dar para nós mesmos. Afinal, não somos próximos, não pensamos de maneira diferente, mas não podemos aprender um com os outros. E a Gênese, que é uma obra doutrinária de primeira linha, diz, a tarefa agora é de somar a força do bem. O Espiritismo tem que abraçar outros movimentos, embora diferentes, mas que estão olhando na mesma direção e querendo um mundo melhor também. E, para concluir, já me dirigindo à conclusão, eu quero lembrar aqui de uma questão que me veio agora, mas que eu gosto muito dela também, quando Kardec pergunta aos espíritos, ora, vocês estão me dizendo que o bem prevalece, que o bem é isso, que o bem é aquilo. Por que que a gente vê isto já lá no seu século, e não no Brasil, porque as coisas ali no Brasil também são muito importantes para se refletir sobre esse ponto de vista, e por que que o mal está em todo canto? Os espíritos disseram assim, é porque os maus são audaciosos, e os bons são tímidos, quando estes bons quiserem, eles vão prevalecer. Então, isto também é uma mensagem final, porque, se nós temos ao nosso lado o bem, basta apenas perdermos a timidez das nossas ações, e colocarmos um fim na audácia daqueles que jogam do outro lado do rio. Esta é uma mensagem poderosa, eu digo, de encaminhamento de rumos. E agora, para encerrar de fato, eu também não poderia deixar de me despedir de vocês, dizendo que essa curta convivência foi curta, mas foi profunda, levo conhecimentos valiosos adquiridos aqui, a partir dessa convivência, e quero fazer uma saudação ao GAB, porque, se nós vimos aqui como é que uma instituição feita por pessoas pode contribuir com o mundo de regeneração, com essa transição, nós devemos incluir esta instituição como uma que tem feito um trabalho elogiável no campo da ajuda às pessoas, ajuda de todo sentido, inclusive das duas caridades, isto é lá no Evangelho, a caridade material e a caridade moral, não é? Porque aqui se faz as duas, aqui se ensina muito as pessoas a poderem ter soluções melhores para as suas vidas, aqui se ensina muito as pessoas a viverem como espíritos imortais, porque não é fácil isto, não é? Já diria aquele pensador católico, autor do fenômeno humano, quem me ajuda a lembrar o nome dele? nos lembraremos, ou ele vai me lembrar, porque ele não me perdoaria, ele dizia assim, nós temos que viver como seres espirituais em uma experiência material, porque nós mesmos, que achamos que seja natural assim, às vezes estamos nos pensando como seres materiais, com alguma possibilidade de experiências espirituais, na verdade nós somos espíritos imortais, numa existência física, mas esta é passageira, e as nossas mentes se iluminam por termos Teirachardin, é o nome dele, eu me lembrei, disseram, não, comigo não tem, eu me lembrei mesmo, de fato, eu sou uma porta fechada para essas coisas, então é isso, lembrarmos-nos que esta casa tem um trabalho elogiável em um continente onde essas coisas não são fáceis de serem deglutidas, mas é um trabalho que é pioneiro, porque não são muitos que agem nessa direção, e ao mesmo tempo que cumpre uma agenda e uma jornada de trabalho e de resultados que nós sabemos e cada um de vocês sabe, auxilia muito nesse processo de levar a palavra, a mensagem, a compreensão espírita aonde puder. Como tu lês, veja o que se faz no Gebe, porque aqui se lê a doutrina de Kardec na sua pureza e na sua melhor expressão. Muito obrigado pela oportunidade de convivência e assim que eu tiver alguma chance, estaremos por aqui outra vez. Vou querer abraçá-los novamente. Que Deus nos ajude nos nossos propósitos e a avançar enquanto pessoas, espíritos, mas também enquanto uma comunidade. Obrigado. 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 Obrigado.